Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo 16 de agosto de 2020. Vamos às manchetes? Edmar Santos aponta a era entre Vício e Maio Peixoto e revela ter sofrido ameaça na cadeia. Sargento do Corpo de Bombeiros é morto a tiros pela própria mulher na Zona Oeste. Obstáculos serão vencidos, diz Bolsonaro durante formatura de baquedistas. Presidente esteve em evento militar na manhã deste sábado. Fui vítima, diz São Leão Brito, após ter obra quebrada em seu ateliê. O caso ganhou destaque na última quinta-feira. Mulher alegou que seus funcionários foram destratados pelo artista. Na coluna futebol, esporte e companhia, Flamengo, enfim, estreia no Campeonato Brasileiro e vence em Coetiba. O Brunelho fez 1x0 com facilidade. Gol de dera nas caeta e ganha tranquilidade para a sequência. Ex-Flamengo cobra quase 5 milhões de reais do clube na Justiça. O jogador deixou a equipe rubro-neira em 2018. Na coluna de Fábio Oliveira, hoje dentro do esporte, do futebol, esporte e companhia. Atacante do Vasco comemorando o aniversário em restaurante no Rio. Tiago Reis, reunião e família, evento e timista. Ex-Técnico do Fluminense cobra a dívida milionária do clube na Justiça. Passagem do treinador Oswaldo de Oliveira, pelas horas geras, dura apenas 38 dias. Na coluna Gazep, ex-BBB Renatinha revela a briga, traições e agressão no fim de casamento. Renata Dávila tenta se separar judicialmente de Humberto Pentanha e Guimarães desde 2019. Eles têm uma filha de 30 anos. Gabigol faz mistérios sobre a irmã de Neymar e revela a crush em atriz da Rede Globo. Lucas Neto revela porque temorou a trazer a público a gravidez do primeiro filho. Outra notícia que também está na coluna da Fábio Oliveira é Pai de Santo de Anitta se pronuncia após a coluna publicar afastamento da cantora. Estamos em harmonia, garante o religioso. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, dentro da coluna Gazep. Exclusivo. Fly e Filipe Prior trocaram beijos em festa. A cantora ficou com o arquiteto, mas não era nada sério entre os dois ex-BBBs da bijenta edição. E na coluna da Fábio Oliveira, também dentro da coluna Gazep. Exclusivo. Tati Minerato perde sua vaga em A Fazenda. Você vai entender os detalhes ao longo do jornal. Dentro da coluna Gazep. Na coluna no Whatsapp. Luiz Ernesto Lacombe disse assim. Estamos aprendendo com a Covid-19. É um vírus muito louco. E ainda. Mensa. Será que isso é verdade? Outra notícia que vai ser desmentida. Mensagens de bom dia são usadas para ataques cibernéticos de hackers da China. Isso é outra notícia que será desmentida no Whatsapp. Uma outra notícia que também será desmentida no Whatsapp. Sim. 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 Swap Fraud. Que é um novo golpe de bandidos. Que é um novo golpe de bandidos. Após pressionar a tecla 1 do celular. Na coluna. Destaque bizarro. Contra insônia. Sendo o P.A.P. Os que oferecem casinha de madeira para dormir com abelhas. E a última do Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. Uma piadinha para começar bem o seu dia. E o Jornal André Amorim começa agora. E você aí? É você aí que está aí curtindo uma boa o Jornal André Amorim. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara. Dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação. Eu não conheço de comunicação. Quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está o canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Meu amorim é com M de mamãe final, tá? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu abadalado um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber, em primeira mão, os vídeos do nosso jornal André Amorim. E quem sabe, né? Os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Edmar Santos aponta ela entre Vítcio e Maio Peixoto e revela ter sofrido ameaça na cadeia. Ex-secretário da Saúde fechou a delação com o Ministério Público Federal e foi solto no último dia 6, após a decisão dada, a pedido da Procuradoria Geral da República pelo Superior Tribunal de Justiça. Em trechos complementares da delação premiada, o ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, afirmou que O ex-secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Ramon de Paulo Neves, é ligado ao grupo do empresário Maio Peixoto, denunciado por chefiar suposto esquema de corrupção que causou dano de 500 milhões de reais na saúde do Rio. E tinha acesso ao governador sem subordinação a Lucas Cristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do governo de Wilson Vickson. Segundo o Sanzo, Ramon esteve pessoalmente na Secretaria de Saúde do Rio, utilizando-se da proximidade com Marianas Cardua, ex-secretária de Gestão da Atenção à Saúde, pressionando-se para a contratação de empresas de Maio Peixoto, queixando-se do controle da pasta pelo grupo do pastor Ederaldo. Em integrantes do governo desde o início do mandato de Vickson, Mariana respondia por aí a desenvolvidas no combate ao coronavírus durante a pandemia e teria sido indicada por Ramon. Edmar Santos foi preso no dia 10 de julho sob a acusação de integrar suposta organização criminosa que teria afaudado o contrato, de compra de respiradores pulmonais para combate à pandemia do novo coronavírus. O ex-secretário do Rio fechou delação com o Ministério Público Federal e foi solto no último dia 6, após decisão dada a pedido da Procuradoria Geral da República pelo Superior Tribunal de Justiça. Além de Ramon, Edmar Santos também reconheceu outras duas pessoas no depoimento prestado a Lava Jato, um suposto operador financeiro e ainda um homem que era responsável pela organização social IDAP, que empregava funcionários indicados por parlamentares. Os relatos foram colhidos na última quarta-feira, dia 12, e enviados à Subprocuradoria Geral da República, Lindora Maria Arujo. No mesmo dia, ela encaminhou as novas informações ao ministro Benedito Gonçalves, o Superior Tribunal de Justiça. Gonçalves é relator da Operação Placebo e investigação sobre os supostos desvios de recursos públicos destinados ao atendimento do estado de emergência de saúde pública do novo coronavírus no Rio, que fez buscas contra vício em maio. Em um dos trechos que Lindora enviou ao STJ, Edmar Santos, relatou duas situações que ocorreram enquanto esteve custodiado no Batalhão Especial Prisional de Uniteói. Ele afirmou que um sargento que estava preso tentou, por diversas formas, obter informações dele, dizendo ser próximo ao deputado Márcio Canella e outros políticos. Segundo o ex-secretário de Saúde do Rio, o sargento tentava buscar informações a respeito de possível colaboração de maneira indireta por meio de sondagens. O preso ainda dizia ter sido candidato a vereador por Berforrocho ou Nova Iguaçu, disse Santos. O ex-secretário de Vixels também alegou que, dez dias antes de sua assaltura, o tenente Cabano procurou e, reservadamente, disse que um capitão do seu batalhão teria mandado dizer que o Edmar devia trocar de advogado e que, caso obedecesse, o grupo não abandonaria. Edmar Santos disse ter entendido a frase em dois sentidos. O primeiro, de apoio financeiro. E, no segundo, um tom de ameaça. O delator disse ainda acreditar que o grupo era o do pastor Everaldo, Edson Torres e Vitor Hugo, em razão dos mesmos, já tenha adotado o mesmo expediente anteriormente, como no caso Gabriel Neves, que também teve advogado custodiado pela organização criminosa. Segundo Santos, a frase mencionada por Cabano teria sido uma mensagem de que, caso fizesse acordo de colaboração, estaria traindo o grupo. A reportagem busca contato com o governo do Rio e com os citados na delação de Edmar Santos. O espaço está aberto para mais estações. Sargento do Corpo de Bombeiros é morto a tilos pela própria mulher na Zona Oeste. Leonardo Campos André foi baleado após uma briga do casal, onde a esposa teria sido origina por ele. Um sargento do Corpo de Bombeiros foi morto a tilos neste sábado no Jardim Maravilha, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Identificado como Leonardo Campos André, ele foi baleado pela própria mulher, Jusceline Machado André, após uma briga do casal, onde ela teria sido agredida. Segundo a Polícia Militar, equipes do 27º Batalhão da Polícia Militar em Santa Cruz, foram acionadas para verificar informações de uma ocorrência de homicídio no Jardim Maravilha. No local, os agentes foram informados de que o militar havia sido socorrido por seu irmão para o Hospital Municipal Rocha Varia, mas não existiu. A ocorrência foi encaminhada para a 43ª Delegacia Policial em Guaratiba e, posteriormente, para a Delegacia de Homicídios. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da capital. A perícia foi feita no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o IML, dizendo, A mulher da vítima está sendo ouvida, neste momento não é especializada. O militar é alotado no Quartel General da Corporação, na Praça da República, no centro. Obstáculos serão vencidos, diz Bolsonaro, durante formaturas para arquidistas. Presidente esteve em evento militar na manhã deste sábado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse neste sábado, durante a semana de formação de 749 no Parque de Estão no Rio de Janeiro, que conta com a lealdade dos militares ao país para superar os obstáculos que o país atravessa, sem esclarecer exatamente a que dificuldade se referir. Hoje, o paraquidista não apenas salta da rampa de aviões militares. Ele, também, sobe a rampa do ácido do Planalto, para mostrar a todos no Brasil que temos honra na condução das questões públicas e que queremos, sim, um Brasil muito melhor do que aquele que recebia em janeiro do ano passado, disse o presidente. Dos formandos, 747 são do Exército e dois são da Força Aérea Brasileira. Com a força de vocês, nós cumpriremos esta missão. Acrescentou o presidente que integrou a Brigada de Infantaria para a arquidista do Exército, antes de se dedicar a carreira política. Tenho certeza de que, contando com vocês, com sua lealdade absoluta ao nosso Brasil, cumpriremos qualquer missão. Tenho certeza de que os obstáculos que se apresentam para nós serão vencidos e que, brevemente, nos congratularemos por este momento. Referindo-se à obtenção do próprio brevê, Bolsonaro classificou a conclusão do curso de formação como um momento ímpar. Hoje vocês, arquidistas, se unem à elite no nosso Exército Brasileiro. A partir de hoje, somos todos iguais, disse o presidente. Também participado na cerimônia, realizada no 26º Batalhão de Infantaria de para a arquidista, na Pila Militar, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Augusto Teleno Ribeiro Pereira, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, oficiais militares e parlamentares. Parentes do soldado Pedro Lucas Chaves, de 19 anos, que morreu no dia 20 de junho deste ano, ao saltar de um avião durante exercícios de treinamento do curso de formação, foram convidados a participar da cerimônia, durante a qual Chaves foi lembrado. Em sua memória, rendemos homenagens, comentou Bolsonaro. O presidente já tinha antecipado, na sexta-feira, dia 14, de outro evento com militares no Rio de Janeiro. A inauguração da Escola Municipal Cívico Militar, General Abreu, em Rocha, na Zona Norte da capital fluminense. A construção e estabelecimento de ensino é fruto de uma parceria dos Ministérios da Defesa e da Educação, e faz parte de um projeto piloto que prevê investimentos federais da ordem de 1 milhão de reais em cada uma das 54 unidades previstas. Fui vítima, diz Romero Brito, após ter a obra quebrada em seu ateliê. O caso ganhou destaque na última quinta-feira. Mulher alegou que seus funcionários foram destratados pelo artista. O pintor, escultor e serígrafo brasileiro, radicado nos Estados Unidos, Romero Brito, disse em entrevista ao jornal Dia, que foi vítima da mulher que quebrou sua obra de arte. Fui vítima de uma pessoa que foi a uma de minhas galerias de arte e quebrou uma escultura. É lamentável, mas a integridade física das pessoas foi colocada em risco naquele momento. Infelizmente, há alguns que querem ficar famosos à custa dos outros, disse Romero. Na noite da última quinta-feira, o assunto ganhou destaque nas redes sociais, após um vídeo de 2007 ser divulgado. Uma mulher entra no ateliê do pintor, nos Estados Unidos, e quebra uma obra de arte em formato de maçã, depois de comprá-la por 4,8 mil dólares, o equivalente a 26 mil reais. A peça em questão seria a mais cara da loja. De acordo com as informações de quem compartilhou o conteúdo, Romero ter ido a um restaurante da moça com um amigo e maltratar seus funcionários. Na gravação, ela diz, Eu exijo que você nunca vá ao meu restaurante e ofenda a minha equipe. Eu te respeitava como artista. Em seguida, joga a peça no chão, passa o curso de brito e de tosse os que estavam no local. Romero até tentou segurar o objeto com a mão, mas não adiantou. Através da minha arte, meu propósito sempre foi o de levar alegria, amor e esperança a todos. Não admito desrespeito e jamais tive a intenção de desrespeitar alguém, disse Romero a reportagem. O artista alegou, ainda, que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas com a verdade e gostam de confusão, drama e negatividade. Vou continuar minha missão de alegrar o mundo, que como nunca precisa de mais amor, felicidade, esperança e otimismo. Finalizou. Flamengo, enfim, estreia no Campeonato Brasileiro e vence o Coritiba. O Brunheiro faz 1x0 com facilidade, gol de Arrascaeta, e ganha tranquilidade para a sequência. O Flamengo esteve longe de ser brilhante, mas voltou a apresentar algumas características daquele time avassalador de 2019. E o mais importante é que conquistou a primeira vitória neste Campeonato Brasileiro com 1x0 sobre o Coritiba no Copé, gol de Arrascaeta, dando mais tranquilidade a Domenech Torrent neste início de trabalho. Pressionado após duas derrotas e nenhum gol marcado, o Flamengo voltou à formação de sucesso com o 4-4-2 Jorge Jesus, com João Lucas na hora até ao direito, no lugar de Rafinha. Ainda assim, o posicionamento e a postura em campo seguirem os diferentes, mas ao estilo do novo treinador, com mais cadência. Sem tanta intensidade na marcação de saída de bola do adversário, o Flamengo sofreu no início. Foi pressionado e César precisou salvar com um tapa ao ver Robson tentar driblá-lo. Somente a partir desses 6 minutos, quando o time passou a jogar mais próximo e de Arrascaeta, que voltou a ser titular, apareceu o rubro negro, dominou o uruguaio, teve a primeira chance em boa jogada, mas foi travado no chute. Então, o Flamengo, sem ser brilhante, mostrou um pouco do que o fez dominar 2019. Com a bola no ataque e movimentação, o time pressionou e começou a criar com naturalidade. Gabigol perdeu chance incrível, KK com o Wilson e de Arrascaeta chutou no travessão antes do próprio uruguaio abrir o placar aos 27 minutos. Poderia ter saído mais antes do intervalo, mas o Wilson impediu que a bola chegasse em Gabigol e Everton Ribeu chutou rente a trave. E no segundo tempo, o Flamengo também perdeu várias chances. Nos minutos iniciais, o coetivo esboçou um equilíbrio, que acabou aos 11 minutos, quando René Júnior foi expulso. O espaço para jogar ficou ainda maior, e o Flamengo criou chances com enorme facilidade, abusando de dispersar. Felipe Luiz e Gabigol pararam em Wilson. De Arrascaeta chutou para fora, e Bruno Henrique errou o passe para a camisa nova e livre, e quase custou o cara, porque Sassá, sem querer, jogou na trave. O rubro negro baixou muito o ritmo na metade do final do jogo, na metade do final do jogo, quer dizer, sem tomar sustos, mas também sem pressionar. Ainda assim, Pedro chegou a balançar a rede em ótimo cruzamento de João Lucas, mas estava impedido, e o gol foi anulado. No fim, De Arrascaeta parou mais uma vez em Wilson. Ex-Flamengo cobra quase 5 milhões de reais do clube na Justiça. O jogador deixou a equipe rubro-neira em 2018. O atacante Everton, atualmente no São Paulo, entrou com uma cobrança milionária contra o Flamengo na Justiça. O jogador solicita o pagamento de 4.487.922,18 reais pelo rubro-neiro em ação do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, TRT1. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Esporte News Mundo. Segundo o atleta, a dívida. Seria referente a férias, feriado em dobro, repouso semanal remunerado e feriado, terço constitucional, doação do trabalho, indenização e outros pontos citados no processo. O caso ocorre na 22ª Fala do Trabalho do Rio, do TRT1. O juiz do caso, Antônio Carlos Amigo da Cunha, definiu que a audiência só será marcada quando for possível ser realizada presencialmente, o que atualmente é inviável por conta da Covid-19. Everton deixou o Flamengo em 2018. Foram duas passagens pela Gávea, com 263 jogos no total e 39 gols marcados. Na coluna de Fábio Oliveira, atacante do Vasco, comemorou aniversário em restaurante no Rio. Tiago Reis reunia a família em evento intimista. Tiago Reis, atacante do Vasco, reservou a noite desta sexta-feira para comemorar mais uma primavera. O jogador reunia a família no restaurante Blá Blá, na Freguesia, Zona Oeste do Rio, na região de Jacarepaguá, para celebrar seus 21 anos. Em vez de bolo, o parabéns foi feito como a sobremesa do estabelecimento. A coluna deseja felicidades ao craque neste novo ciclo. Ex-técnico do Fluminense cobra a dívida milionária do clube na Justiça. Passagem do treinador pelas Anjeiras durou apenas 38 dias. O técnico Oswaldo de Oliveira entrou com um processo contra o Fluminense nesta sexta-feira. O ex-treinador cobra o Tricolor uma dívida de R$ 1.876.602,30, e vence a sua terceira passagem pelo clube em 2019. A informação é do portal Esporte News Mundo. No processo, Oswaldo alega donos morais, dispensa imotivada, rescisão do contrato de trabalho e outros motivos para a cobrança. O processo corre na 42ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ou melhor, na 42ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, TRT1. No ano passado, Oswaldo dirigiu o Fluminense em apenas sete partidos, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. A passagem pelo clube ficou marcada por conta de seus atritos, com meia Paulo Henrique Ganso. Ex-BBB, Renatinha revela a briga, traições e agressão no fim do casamento. Renata Dávila tenta se separar judicialmente de Humberto Pentan e Guimarães desde 2019. Eles têm uma filha de três anos. A ex-BBB, Renata Dávila revelou que trata uma batalha na justiça desde 2019 para se separar dois maridos, Humberto Pentan e Guimarães, com quem tem uma filha de três anos. Segundo informações publicadas pelo jornalista Leal Dias, o fim do casamento é marcado por brigas, traições, invasões no apartamento em que moravam e até aversão. Renatinha conseguiu que a justiça mantivesse no apartamento que eles moravam juntos, mas contou que o ex-marido sempre tenta invadir para retirar os móveis. Segundo ela, na última segunda-feira, dia 10, Humberto teria heredido sua mãe com um puxão no braço. Ainda segundo a ex-BBB, a influência de Humberto em Belo Horizonte estaria fazendo com que o processo movido por ela parasse. Ela relata que recentemente ele teria conseguido uma decisão autorizando-o a entrar no apartamento, mesmo tendo que cumprir uma ordem de distanciamento. Por fim, Renata lembrou que mesmo com a justiça tendo determinado um valor de pensão mensal para a filha do casal, ele não estaria pagando desde dezembro de 2019. Gabigol faz mistério sobre irmãs de Neymar e revela crush em atriz da Rede Globo. Kaki do Flamengo também deu detalhes sobre o seu primeiro beijo. O atacante Gabigol concedeu uma entrevista ao youtuber Matheus Mazatera e revelou detalhes sobre sua vida pessoal. Durante a conversa, o astro do Flamengo fugiu ao ser questionado sobre o seu relacionamento com o Rafael Santos, irmãs de Neymar. Essa pergunta não vale, respondeu o jogador ao ser questionado sobre o possível fim do namoro. Ele também revelou que tem um crush por uma atriz da TV Globo. Sempre achei a Marina Rui Barbosa uma menina bonita e inteligente, disse o artilheiro. Ao ser questionado sobre o seu primeiro beijo, Gabriel abriu o jogo. Gabriel abriu o jogo. Nossa, faz tempo. Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Coisas de escola. Não assim, São Fernando do Campo. Foi lá, respondeu. Lucas Neto revela porque demorou a trazer a público a gravidez do primeiro filho. Youtuber ainda divulgou nome e sexo do bebê. Na coluna do Fábio Oliveira, Lucas Neto e sua namorada Jessica Dill revelaram, na manhã deste sábado, dia 15, alguns detalhes sobre a primeira gestação da influenciadora, que está grávida de quase 7 meses. O casal contou, inclusive, o sexo e o nome do bebê. É um menino. Teremos um aventureiro azul. O nome é Luke, que é o meu nome em inglês, e significa luz, o iluminado, explicou o papai Coruja de primeira viagem. O casal ainda resolveu abrir ao público que Luke, na verdade, é um bebê arco-íris. Segundo eles, esse foi o motivo da demora para contar a boa nova ausência. A gente pergou muito para essa notícia da gravidez porque a gente passou por um momento delicado tempos atrás. Um problema muito difícil para a gente passar por cima. A gente perdeu uma gestação há um tempo. A gente ficou com medo de passar por aquilo de novo. Foi terrível. Já choramos tudo o que tinha para chorar, contudo. Lucas, que é o irmão Felipe. Foi um sofrimento muito diferente. O Lucas é muito fechado. Ele não gosta que as pessoas vejam que ele está sofrendo. Eu vivi o meu luto uns dias e já falo mais sobre isso abertamente. Ele já é um pouco mais sensível e fica mais contido. Mas a gente acredita que tudo acontece por um motivo. Tenho certeza que o Luke veio na melhor hora possível, explica a Jéssica. Lucas Neto ainda revelou que a cantora Taeme, sem saber, acabou ajudando Jéssica a superar a perda mais rápido. O que ajudou muito a Jéssica a superar essa perda gestacional que a gente teve foram os vídeos de outras mamães que também passaram por isso. Ela viu todo o relato da Taeme. Muito obrigado a Taeme por ter compartilhado a sua história. Agradecer o YouTube. Aliás, ela não foi a única tentante, não. Teve casos parecidos, como por exemplo, a da Evelyn Hegley, que já perdeu dois filhos durante a gravidez. E chegou a passar por cirurgia. E ela acabou tendo de recorrer ao FIV, que é a fertilização em vidro. E acabou tendo o bebê, o Lucas, através do FIV. Antigamente chamado de bebê de proveta. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, pai de santo de Anitta se pronuncia, após a coluna, publicar afastamento da cantora. Estamos em harmonia, garante o religioso. Depois que esta coluna foi procurada por fontes ligadas ao terreno de Candomblé, que é Anitta, frequente em Nova Iguaçu, no Rio, e publicar que o pai de santo da cantora ficou magoado com o afastamento da Poderosa durante o período da pandemia, o religioso se pronunciou, através de um vídeo enviado pela assessoria de imprensa da Poderosa. Eu, Sérgio Pina, a raísta de Macedo, estamos em harmonia. Já disse e repito, o sagrado só pertence a nós. Mas, disse pai Pina sobre a sua atual relação com Anitta, esta coluna fica feliz que tenha ficado tudo bem entre os dois. Relembra o caso. Esta coluna, que ninguém lê, descobriu que a relação de Anitta com seu pai de santo, Sérgio Pina, já não era mais a mesma. Fontes ligadas à casa de santo do religioso revelaram que ele estava magoado com Anitta, após ela ter deixado de procurá-lo no período da pandemia. O pai Pina sofreu um pré-infarto logo no início da chegada do coronavírus ao Brasil. E, segundo pessoas ligadas aos relatores de santo, Anitta fez pouco caso, tanto que nem procurou saber da saúde do pai de santo. Além disso, ela também teria praticamente esquecido que tem casa de santo. A moça não aparece por lá faz tempo. Outro fator que também teria contribuído para extremar a sua relação foi o fato de a poderosa ter frequentado outro barracão de candomblé em Salvador e ter visitado o terreiro que sua amiga e ex-bebaia de Narense frequentaram. Anitta, inclusive saiu do grupo de WhatsApp, que pai Sérgio mantém com seus filhos de santo. Ao ser procurada, a cantora já havia negado que estivesse afastada. Pai de santo de Anitta diz estar em harmonia com a cantora. Que bom que já se acertaram. É isso aí. Foi o que Fábio Oliveira no Twitter postou. Então. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo. Fly e Filipe Prior trocaram beijos em festa. A cantora ficou com o arquiteto, mas não há nada sério entre os dois ex-bebês da 20ª edição. A fofoca é atrasada, mas como ninguém nunca contou, a gente fala assim mesmo. Os ex-bebês Fly e Filipe Prior trocaram beijos no aniversário do arquiteto em junho. A cantora, inclusive, levou um presentão para ele, um tênis Gucci avaliado em 5 mil reais. Fly e Prior estreitavam a amizade após o fim do BB20. E segundo o mundo foi informado, não há nada sério entre os dois. Nós procuramos Fly, que pontamente negou que tenha ficado com um amigo. Mas a gente já sabia que ela negaria. Prior que normalmente não costuma falar sobre sua vida pessoal, procurou esta colunista para afirmar também que não ficou com Fly no dia do seu aniversário. Mas a gente também já sabia que negaria. É, então tá, né? Também na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo. Tati Minerato perde sua vaga em a fazenda. Entenda agora. A campeã do Power Couple 2018 teve complicações após uma lipoaspiração e a Record prefirou não arriscar a saúde da modelo. Inclusive, ela que foi campeã junto com o Lucas Galatico, que eles eram casados numa certa época, depois se separaram. Estava quase tudo certo entre a Record e a campeã do Power Couple 2018, Tati Minerato, para que ela participasse da edição deste ano de A Fazenda, que estreia no próximo mês. No entanto, Tati acabou eliminada do Reality antes mesmo de assinar o contrato. Pensando em chegar no confinamento com o corpo mais enxuto, a Musa do Carnaval de São Paulo decidiu investir em uma cirurgia de lipoaspiração na região da cintura. Mas não contava que teria complicações após a realização do procedimento que aconteceu no dia 25 de maio. Tati ficou internado por 10 dias e, apesar de já estar bem, segue fazendo acompanhamento médico. Sendo assim, a Record acha o melhor não arriscar a saúde da modelo e acabou desistindo da participação dela. Após se submeter a lipo, Tati chegou a ter alta, mas começou a apresentar sintomas como febre e manchas pelo corpo após alguns dias. Ela então retornou ao Hospital Ipiranga, em São Paulo, onde realizou o procedimento, e foi atendida pelos médicos, que trocaram sua medicação. O problema, em vez de melhorar, só piorou. A febre aumentou, as manchas vermelhas continuaram, e Tati ainda desenvolveu um abscesso nas costas. No dia 5 de junho, ela deu entrada novamente no hospital com um quadro de infecção, mas já em estado grave, por conta da possibilidade de uma infecção generalizada. Se arrependimento matasse... A primeira notícia que será admitida. Luiz Ernesto Lacombe escreveu o texto O jornalista do Luiz Ernesto Lacombe escreveu um texto ionizando as medidas de isolamento contra a Covid-19, defendendo a hidroxicloroquina. A mensagem tem o título Estamos aprendendo Covid-19, um virus muito louco. Quem acompanha em Boaz.org sabe que o que não tem faltado na internet é texto atribuído erroneamente a pessoas famosas. No Boaz.org, já admitimos texto acreditado de forma falsa a Arnaldo Jabô, Alexandre Garcia e outros jornalistas. O mais novo intrigante desse certo rol é Luiz Ernesto Lacombe. De acordo com mensagens que estão circulando na internet, Lacombe tem escrito um texto com um título Estamos aprendendo Covid-19, um virus muito louco. No texto há comparação entre os supostos lugares que o virus gosta e não gosta. E no final, ioniza a questão da hidroxicloroquina e isolamento social. Confia o texto que circula online. Achei sensacional e dei umas boas visadas enquanto li este texto de Lacombe abaixo satirizando a Covid-19. Por isso, compartilho aqui Estamos aprendendo Covid-19, um virus muito louco. Ele não gosta de supermercados e padarias. Simplesmente não entra. Mas é mortal em bairros, restaurantes, pequenos negócios, cabeleireiros, praças e é pior em igrejas. Se não usar máscaras, mesmo dentro do seu carro, e sozinho, o virus te pega. Mas em ônibus, metrôs e trens pode se aglomerar tranquilamente porque ele não anda de transporte público. O virus consegue viver na comida. Só que não. Se for delivery, o virus não consegue sobreviver em bocas de fumo e bailes funk, especialmente os patrocinados pelo narcoterrorismo. O virus consegue sobreviver a um dia ensolarado na praia e prospera na água salgada. Até ganha mais força. A hidroxicloroquina não funciona contra o virus entre os cidadãos comuns. Mas se você for um político, funciona. Basta usar. Embora o virus mate pessoas, aparentemente, ele cura doenças do coração, derrames, câncer, diabetes, gripe comum e outras doenças respiratórias. Parece que quase nem existem mais. O virus é supermortal contra as pessoas que se negam a ficarem em casa. Porém, ele ataca menos as pessoas que acreditam nele, ou seja, no parceiro. Este virus entrou no Brasil em novembro de 2019. Fato comprovado no esgoto residencial de Floripa. Mas era só uma gripezinha até fevereiro. Inclusive, durante o carnaval, o danado aproveitou para dormir e acordou só em março, dorminhoco. O virus também tem a ajudar os secretários de saúde a guardarem dinheiro em casa. Esse é um virus novo, sobre o qual não se sabe quase nada. Mas para os inteligentes, deixa a certeza de que ficar em casa te protege e que hidroxicloroquina, depois de ser usado por décadas, viu o veneno. Se liga, Ernesto Lacombe. Mas será mesmo que o Luiz Ernesto Lacombe escreveu o texto Estamos Aprendendo? Covid-19, um vírus muito louco. A mensagem se espalhou com muita força na internet e deixou muita gente admirada ou, em alguns casos, indignada com as palavras. Independentemente do sentimento, uma coisa é fato. O texto sobre a Covid-19 não foi escrito por Luiz Ernesto Lacombe. Calma aí que a gente explica tudo para vocês. Ao bater o olho na mensagem, já ficamos desconfiados. Isso porque o texto, em questão, tem um caráter extremamente agressivo, até mesmo para o perfil de jornalista que tem mostrado opções, ou melhor, posições fortes nos últimos tempos. E diversos erros portugueses, o que gestou é de um texto escrito com um profissional de mídia. Para além disso, e como falamos antes, o histórico também nos deixou desconfiados. Desde o início da pandemia, já admitimos autorias de texto sobre a Covid-19, atribuí-los a David Mello, Caio Coppola, Mário Sérgio Cortella, e, como já citamos, Alexandre Garcia e Arnaldo Jabur. Assim como nos outros casos, faltaram, ou melhor, bastaram duas buscas para chegarmos à verdade. A primeira foi por algum registro em fontes confiáveis de que Luiz Ernesto Lacombe teria escrito o tal texto. Como era se esperar? Não encontramos o tal texto em nenhuma rede social do jornalista ou qualquer outro local confiável. A segunda busca foi pela origem do texto. Assim como em outros casos, tratou-se de uma mensagem que surgiu anônima ou com autorismo a pessoas desconhecidas para, em seguida, assumir a assinatura de um famoso. No Facebook, encontramos registros 21 de julho do mesmo texto sendo atribuído a bolsonaristas inteligentes ou sem assinatura. O crédito da Lacombe só surgiu nos últimos dias, quase um mês depois da mensagem original. Resumindo, a história que aponta que o jornalista Luiz Ernesto Lacombe escreveu um texto com o título Estamos aprendendo Covid-19 Um vírus muito louco é falsa. Trata-se de uma mensagem que surgiu anônima e apenas posteriormente foi atribuído ao jornalista. Segundo a notícia a ser admitida no WhatsApp. Mensagens de bom dia são usadas em ataques cibernéticos por hackers da China. Hackers da China estão se utilizando por mensagens de bom dia em GIFs e figurinhas para realizar ataques cibernéticos. Mais de 500 mil pessoas foram vítimas da fraude. Desde quando a palavra coronavirus entrou de forma arrebatadora no cotidiano de todos nós, o que não tem faltado na internet são boas relacionadas à China. A história de hoje vem de muito antes do termo Covid-19 ser popularizado no mundo, mas voltou a circular com força em 2020. De acordo com mensagens que estão circulando no WhatsApp, Facebook, Instagram e outras redes sociais, hackers da China estão realizando ataques cibernéticos e tentativas de phishing por meio de mensagens de bom dia em GIFs. O texto recomenda que não seja enviado esse tipo de mensagem. Aponta que 500 mil pessoas já foram vítimas da fraude. Confira! Atenção! Para aqueles que gostam de reenviar posts de bom dia, boa tarde ou boa noite, não envie mais esse tipo de boas mensagens. Leia este aviso da China of Shanghai International News enviou hoje um SOS para todos os assinantes. Este é o terceiro lembrete que os especialistas recomendam. Por favor, não envie o bom dia, boa noite com as imagens prontas. Os relatórios indicam que os hackers na China projetaram-nas tão perfeitamente que ocultam os códigos de phishing dentro deles. Quando todos enviam essas mensagens, enviam junto esse dispositivo que os hackers usam para roubar informações pessoais, os dispositivos que recebem. Foi relatado que mais de 500 mil vítimas de fraude já foram enganadas. Se deseja cumprimentar outros, escreva sua própria mensagem para se proteger e proteger sua família e amigos. E importante, elimine todas as mensagens de salvação que você tem no seu celular para sua própria segurança. Avise a todos seus amigos para evitar que hackers sejam feitos com phishing. Mas será verdade que mensagens de bom dia são usadas em ataques cibernéticos por hackers da China? Muita gente deixou de publicar as mensagens de bom dia para compartilhar tal mensagem por aí. Mas se você sentir falta dos gifs, stickers, figurinhas, pode ficar tranquilo. A mensagem não só é falsa, como também já foi desmedida no boaz.org lá em 2017. Com boa parte da argumentação da época, vale para hoje relembro que foi escrito. Para começar, a mensagem tem muitas das características boas na internet. Tem caratela ermista, vídeos de compartilhamento e erros de português. Os erros, por sinal, acontecem porque a mensagem é uma tradução automática de um texto em inglês. Ao buscar sobrevendido o texto, descobrimos algumas coisas interessantes. A primeira delas é que não existe China ou Shanghai International News. tentamos buscar ou traduzindo em internação traduzindo ao pé da letra para o português seriam notícias internacionais para a China de Shanghai. Tentamos buscar por algum órgão com este nome e não achamos nada. A outra coisa é que a história é classificada como spam em língua inglesa. Nem precisava decidir o todo para descobrir que a história é falsa. a informação desmente todo o boato. GIFs nada mais são do que arquivos de imagem e não há comum inserir um views em uma imagem. Como se sabe, o WhatsApp permite apenas o compartilhamento de imagens, vídeos e documentos. Há uma possibilidade para que alguém pudesse aproveitar de GIFs para roubar dados. Se o site que gera as imagens tivesse algum arquivo malicioso que fosse inserido no computador ou celular na pessoa. Viu que falamos do condicional? Sim, porque não há uma notícia sobre hackers da China que estejam fazendo isso. Vale dizer que em 2020 a história veio atrelada à tese de governo da China e estaria por trás desses ataques cibernéticos. Assim como em 2017, a tese em questão não tem nem pé nem cabeça, tampouco pobres. resumindo, a história que aponta que hackers chineses estão realizando ataques cibernéticos com o uso de GIFs de Bom Dia é falsa. Não passa de uma fake news que já foi desmentida em 2017 e voltou a circular em 2020. Sim, swap, fraud é um novo golpe em que bandidos pedem que você pressione a tecla tecla 1 no celular. Será a verdade isso? Vamos saber agora. Um novo golpe chamado Sim, swap, fraud surgiu na praça. Nele, bandidos ligam para você e pedem que você pressione a tecla 1 no celular. A partir daí sua conta bancária é clonada. Bom, vamos continuar aqui. Sim, swap, fraud é um novo golpe em que bandidos pedem para que você pressione a tecla 1 no celular. Um novo golpe chamado Sim, swap, fraud surgiu na praça. Nele, bandidos ligam para você e pedem para que você pressione a tecla 1 no celular. A partir daí sua conta bancária é clonada. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 tem feito com que golpes eletrônicos se multipliquem na internet. Golpes como o do sequestro de WhatsApp por meio de engenharia social, pedido de envio de códigos por mensagens ou ligações ou de sites de fecham que servem para o roubo de dados e informações pessoais são comuns. Alertas, como os que sempre fazemos, são úteis, mas nem sempre informam corretamente. É o caso da mensagem de hoje. De acordo com mensagens que estão circulando na internet, um novo golpe chamado SimSwap Fraud apareceu na praça. O texto que está realizando aponta que ele ocorre da seguinte forma. Primeiro, seu telefone sai do ar. Depois, alguém liga para você e pede para você pressionar a tecla 1 no telefone. depois disso, sua conta bancária é limpa. Confie a mensagem que circula online. Só um momento, com licença. atenção. Antes, os golpistas precisam de cartão, telefone e celular para esvaliar a conta bancária. Mas agora que atualizado a sua estratégia, nem precisa do seu cartão, BVN, ou número de telefone e celular. por favor, tenha muito cuidado. Existe uma nova fraude de alta tecnologia na cidade chamada SwimSwap Fraud e centenas de pessoas já são vítimas. Como funciona? Primeiro, uma nova fraude chamada SwimSwap foi iniciada. Sua rede telefônica fica momentaneamente cega, ou zero, sem barras de sinal, zero. E depois de um tempo, uma chamada será recebida. Segunda, a pessoa do outro lado da ligação informará que ele está ligando disso, empresa de telefonia celular, dependendo de sua rede e que há um problema na sua rede móvel. Terceiro, ele instruirá você a pressionar 1 o seu telefone para recuperar a rede. É isso mesmo, nem bem sem pressionar nada. Por favor, nessa fase, não pressione nada. Basta cortar ou encerrar a chamada. Se você pressionar 1, a rede aparecerá repentinamente e quase imediatamente ficará cega novamente, zero borrows. E com essa, zero borrows. E com essa ação, seu telefone será invadido. Em alguns minutos, eles esvaziarão sua conta bancária e você não receberá nenhum alerta. Aparecerá como sua linha está sem rede. Enquanto isso, seu SIM foi trocado. Trocar o seu SIM significa trocar seu cartão com ele e assim, dar-lhe controle total da sua conta. O perigo aqui é que você não receberá nenhum alerta de nenhuma transação. Então, por favor, aqueles que praticam USSD banking e mobile banking, tenhamos muito cuidado. Muitas contas foram esvaziadas e até mesmo algumas pessoas que estão lendo isso agora podem ter sido quase vítimas disso. O que você faz quando isso acontece? Depois que você começar a experimentar zero barra de rede, é melhor reiniciar o telefone, o que encerra qualquer código de hacker que eles estão fazendo no momento. Não entenda as chamadas dizendo que são o seu banco. Seu banco nunca poderá ligar para você por telefone e solicitar que você pressione um ou qualquer outro número. Informe também qualquer caso dessa experiência ao seu banco para ajudar a proteger mais sua conta bancária e acompanhar a transação. Compartilhe isso com seus contatos, inscritos e amigos. A fraude está aumentando dia a dia. Você pode salvar alguém compartilhando essas informações. Agora vamos falar a sério. Será que o Swim Swap Fraud ou será que o Sim Swap Fraud é um novo golpe em que bandidos pedem para que você pressione um no celular? A mensagem, claro, se espalhou com muita força na internet e deixou muita gente preocupada. Pois bem, temos uma boa e uma má notícia para vocês. Na verdade, são duas más notícias. De fato, existe um golpe chamado Sim Swap Fraud. Segundo, ele não funciona conforme a descrição da mensagem. Vamos aos falsos. A mensagem e o histórico já nos chamam a atenção. O texto tem algumas características de boas online, como ser vago, alarmista, o erro de português e não citar fontes confiáveis. Além disso, alertas falsas sobre golpes na internet são quase tão comuns como os próprios golpes. Hoje mesmo, desmentimos um alerta falso em relação a gifs chineses. Outro dia, desmentimos um texto que falava sobre um videohacker sobre a Argentina. Já desconfiados, resolvemos buscar mais detalhes sobre o assunto. Ao procurar por versões em outras línguas da mensagem, descobrimos que ela circulou em inglês antes de chegar por aqui. Mais do que isso, foi desmentida nos Estados Unidos. em janeiro de 2019, o Snopes classificou a informação como mistura de dados verdadeiros e falsos, como falamos antes, de verdadeiro ao nome do golpe, no artigo que pode ser lido no site, no site boas.org. O site norte-americano apontou que o golpe em questão não se utiliza de ligações telefônicas. No CMSwap fraud, ninguém vai ligar para você e pedir que aperte números. Nenhum, tampouco, qualquer outro. Ao buscar mais detalhes sobre o golpe em questão, que é o contrário do que aponta a mensagem, não é novíssimo. Descobrimos que ele funciona da seguinte forma. O bandido compra um chip em branco e coloca o número de telefone na vítima nele. Tanto ele vai precisar de dados, como o próprio número de telefone e documentos da vítima para realizar o procedimento. Na segunda parte do golpe, o bandido vai a uma loja portando falsos da vítima ou contando com a anuência de funcionários da operadora e faz a transferência do número para um aparelho novo. A partir do momento em que o golpista tem o número de telefone habilitado, ele pode acessar aplicativos como, por exemplo, WhatsApp ou redes sociais em que o número esteja habilitado e fazer, por exemplo, pedidos de empréstimos no nome da vítima. De acordo com essa matéria do UOL, 5 mil pessoas são vítimas no estado do Ceará até o início de 2019. Só por desencargo, resolvemos buscar os supostos golpes de clonagem de telefone que pedem que você aperte a tecla 1 no telefone. Pelo menos por enquanto, não achamos nenhum golpe com esse modus operandi. Resumindo, a mensagem que circula online fala de um procedimento que não existe. Apesar de existir, sim, um golpe chamado SIM SWAP FRAUD, a mensagem em questão mostra de forma errada o modus operandi dos bandidos. Contra insônia, centro terapêutico oferece casinha de madeira para dormir com abelhas. Vai vendo. Tem dificuldade para dormir? A solução pode estar nas abelhas. Não, esqueçam, Mel. Um apicultor de Múlvis, na Romênia, criou um centro terapêutico destinado a pessoas com problemas de sono. Em pequenas casinhas de madeira, os hóspedes dormem ao lado de centenas de abelhas. Vasili Nasca, o dono da Nutriterapia Apicole, garante que o zumbi dos insetos ajuda a dormir, alivia o estresse, revigora o sistema nervoso e melhora a audição. As abelhas são acondicionadas em quatro caixas que ficam dentro das cabinas ecológicas. Vasili contou em reportagem ao site Unilad ter criado o centro terapêutico como uma alternativa para continuar tocando a fazenda. Só a produção de mel já não é a suficiente. As pessoas estão muito animadas com o centro, tomando as medidas necessárias para reduzir o risco de uma picada de abelha. Na verdade, o risco de ser picado lá de fora é maior do que dentro das casinhas, disse o proprietário. E a última do Jornal André Murinho, jornal cheio de notícias até o fim, o cara aldeia. Certo dia, um repórter foi fazer uma entrevista em uma aldeia muito distante. Chegando lá, ele avistou um velhinho sentado em uma cadeira. Foi logo entrevistá-lo. Boa tarde, senhor. Você poderia me contar um acontecimento feliz que ocorreu aqui na aldeia? E o velhinho disse. É, certo dia, um lobo se perdeu na floresta. Eu me juntei com todos os homens da aldeia e fomos atrás dele. Bebemos e bebemos. Depois fizemos sexo com o lobo a noite inteira. E o repórter falou. Poderia me contar outro acontecimento feliz? O velhinho respondeu. Uma vez, a mulher do cara se perdeu na floresta. Daí, eu me juntei com todos os homens da aldeia para procurá-la. Bebemos, bebemos. Depois fizemos sexo com ela a noite toda. E o repórter disse. Tá bom, senhor. Poderia me contar um episódio triste que aconteceu na aldeia? E o velhinho respondeu com lágrimas dos olhos. Uma vez, eu me perdi na floresta. E com essa, eu vou me embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim. Edição de domingo, 16 de agosto de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoadas e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é. Abba, pai. E até a edição de segunda-feira, se os anjos permitirem e se Deus quiser, obviamente. Nós não somos os criatores do universo. Com certeza somos os filhos do grande criador. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.